Item de número 2, processo 48500-005138-2016, dígito 66. Reajuste tarifário anual de 2017 da Energiza Nova Friburgo, distribuidora de energia SA, ENF, a vigorar a partir de 22 de junho de 2017. Diretor relator, doutor Reive Barros dos Santos, e o voto será lido pelo doutor Tiago de Barros Corrêa. A Energiza Nova Friburgo é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 105 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 160 milhões de reais. Em 9 de dezembro de 2015, foi assinado o quinto termo aditivo ao contrato de concessão, formalizando a prorrogação do contrato de distribuição, número 42 de 1999, com fruto na Lei nº 12.783, de 2013, e no Decreto 7.805, de 2012, e no Decreto 8.461, de 2015, o qual contemplou as condições de eficiência quanto à qualidade do serviço e à gestão econômica financeira de racionalidade operacional e econômica e de modicidade tarifária previstas no Decreto 8.461, de 2015, e o da nova redação às cláusulas econômicas do contrato. No processo tarifário de 2016, as tarifas da Energiza Nova Friburgo foram, em média, reajustadas em 8,86% positivo, sendo que o efeito tarifário médio percebido pelos usuários da distribuidora, conforme consta na Resolução Homologatória de 2091. A Superintendência de Gestão Tarifária, por meio da nota técnica 165, agora de junho de 2017, consolidou o cálculo para o reajuste do ano de 2017. E no dia 7 de 6 de 2017, a SGT encaminhou ao Conselho dos Consumidores da ANF, via correspondência eletrônica, as panelas finais do cálculo da RTA, conforme dispõe a Resolução Normativa 652, é o relatório. A Procuradora já se manifestou. O reajuste tarifário anual, portanto, da Energiza Nova Friburgo vai conduzir a um efeito tarifário médio de 4,32% negativo, sendo a redução de 4,10% para os consumidores conectados em alta tensão e de 4,38% a redução para os consumidores em baixa tensão. O gráfico 1 apresenta os componentes que conduziram a esse efeito. Então, há uma redução de 2,26% dos encargos setoriais. O custo de transmissão aumenta, 3,44%. O custo da aquisição da energia reduz também, 3,67%. As receitas irrecuperáveis, o custo de distribuição, os componentes financeiros caminham de lado, estão constantes. E os efeitos da retirada dos componentes financeiros do processo anterior também é negativo, que conduz, então, ao efeito tarifário médio de uma redução de 4,32%. A tabela 2 apresenta esses itens de custo mais detalhadamente. Os custos da parcela A representam 71,23% dos custos da concessionária e o incremento desses custos representou 2,48 pontos percentuais da redução do reajuste tarifário. O valor total dos encargos setoriais correspondeu a um efeito tarifário médio negativo de 2,26 pontos percentuais e destaca-se a redução do orçamento da CDE a uso, decorrente da aprovação das cotas anuais da CDE para o ano de 2017, conforme a resolução homologatória 2.204, que contribuiu para um efeito médio sozinho, esse efeito de 1,4 pontos percentuais negativos. O valor do custo de transmissão correspondeu a um efeito médio de 3,44 pontos percentuais. Apesar da energia de Zanavio Fiburgo não sofrer diretamente os impactos da consideração dos ativos da RBS e RPC na RAP, das transmissoras, o aumento dos custos de transporte provém das despesas de custo com a cessada ampla, que é afetada diretamente pelas consequências da receita das transmissoras. Então, o efeito é indireto, mas a causa é a mesma. Os custos da compra de energia decorrente do contrato de suplemento com a ampla contribuiu para uma redução tarifária de 3,67 pontos percentuais. As receitas irrecuperáveis, itens que passou a integrar a parcela A na metodologia de cálculo aprovada para os novos contratos, das empresas que tiveram a concessão prorrogada, teve uma participação muito pequena de 0,07. E os custos da parcela B representam 28,77% do custo da concessionária, e seu incremento correspondeu a 0,17 pontos percentuais, positivo no total do efeito percebido pelos consumidores. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre maio de 16 e abril de 17 do IPCA, de 3,6, subtraída de um fator X de 1,23%. Bem como foram observados os valores de outras receitas excedentes de reativos, ultrapassagem de demanda, que foram descontados total da parcela B. O cálculo do fator X foram considerados os componentes PT, PD e T, definidos na última revisão tarifária, de 0,97 e de 0, respectivamente. Já eu vou ler do componente Q, do cálculo do fator X, ele é aplicado no reajuste e foi calculado conforme a metodologia do sub-mulado 2,5, do PRORET, e ele é de 0,26 pontos, 26%. O gráfico 2 e 3 apresentam a participação de cada segmento no custo da composição da distribuidora. Então, sem tributos, o custo da energia é 44,5, o custo da distribuição é 28,8, os encargos setoriais é 12,3, o custo da transmissão é 14,15. Como os tributos, o ICMS tem um peso de 24,1 e o PIS-COFIN de 4,4, os tributos respondem por 28,4 e os demais itens são rearranjados conforme a nova proporção e o custo da energia passa, então, de 44 para 31,8, o custo da distribuição fica sendo 20,6, os encargos setoriais 8,8 e o custo da transmissão 10,4. Em relação aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, o destaque é que o componente saldo é compensado a CVA Energia com impacto negativo de 2,08 e a CVA Energia com impacto positivo de 3,16 e a CVA CDE com impacto negativo de 1,53. Os dois últimos têm o objetivo de cobrir a avaliação da parcela A, especificamente do custo da energia em cargo da CDE e sua cobertura no último processo tarifário fundamenta-se na portaria interministerial do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Fazenda nº 25 de 2002. As receitas provenientes da aplicação e da adicionagem de bandeira tarifária amarela e vermelha e dos repasses das contas bandeiras no período de referência contribuiu para que a tarifa da Energisa Nova Friburgo não sofresse um aumento adicional de 0,83 pontos percentuais. O gráfico 4 mostra a evolução da tarifa. Então a gente verifica que ela caminhou desde 2015 por cima da inflação e agora volta a ficar por baixo. Mas a tarifa, no processo tarifário anterior, o diretor Jorosa apresentou, uma tarifa de R$ 433,00 para a RG. Aqui é de R$ 524,74. Mesmo com a redução, é uma tarifa que fica acima da média nacional, que é R$ 460,00, e acima da média do Sudeste, que seria R$ 480,00. Ainda é uma tarifa bastante elevada. Então, diante do exposto e do que consta no processo quarenteiro, então só um detalhe aqui, em relação à subvenção da CDE, os valores a serem repassados pela CCE, para a competência maio de 2017 a abril de 2018, é de R$ 191.277,06, um valor que já inclui a diferença entre os valores previstos e realizados no exercício anterior. Então, diante do exposto e do que consta no processo quarenteiro, quarenteiro, quinhentos, zero, zero, cinco e um, treinta e oito, dois mil e dezesseis, de sessenta e seis, o diretor Reive vota pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Nova Fiburgo, a vigorar a partir de 22 de junho de 2017, que conduzirá o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 4,32%, sendo de menos 4,10% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 4,38% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas do sistema de distribuição TURG e as tarifas de energia elétrica TÉ, aplicável aos consumidores e usuários da Energiza Nova Fiburgo, homologar o valor mensal dos recursos da Conta de Desenvolvimento Energético CDE, a ser repassado pela CCE à Energiza Nova Fiburgo, de modo a custear os descontos retirados da sua estrutura tarifária. É o voto do diretor Reive. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Nova Fiburgo, distribuidora de energia SA, a vigorar a partir de 22 de junho de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 4,32%, sendo de menos 4,10% para os consumidores conectados em alta tensão e, em média, de menos 4,38% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso e sistema de distribuição e tarifa de energia aplicava aos consumidores do ar da Energiza Nova Fiburgo e homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela CCEE, a Energiza Nova Fiburgo, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo item. Próximo item. A CIDADE NO BRASIL